Produtos a granel, produtos naturais, doces, compotas, cereais, a casa mais completa da cidade em Emporio Rodrigues, aqui na Ezequiel Ramos. Ó, presta atenção, granola com preço imbatível, só aqui no Emporio Rodrigues, marca Martigrã de 1kg, tá? Tem do jeito que você quiser, tem granola com castanha, tem granola sem açúcar, tradicional, com frutas, com chocolate, olha o preço, R$ 9,90. Gente, barato demais, apenas R$ 9,90, 1kg, granola da marca Martigrã. Vamos falar da frutinha do momento, tá fazendo muito sucesso, Goji Berry, tá certo? Com 60 cápsulas, apenas R$ 24,50, gente, barato demais, esse preço é imbatível, apenas R$ 24,50, Goji Berry aqui no Emporio Rodrigues, tá bom? Venha conhecer o ambiente climatizado, a gente tá aqui na Ezequiel Ramos, 551, telefone 3222-4994. Uma casa completa, tudo em produtos naturais, granola, por um preço imbatível, você encontra aqui no Emporio Rodrigues. O passado, de volta ao presente.